E tenho certeza que Deus vai falar conosco, fala conosco, Espírito Santo de Deus, há muitos anos atrás, quando a gente fala assim, parece assim, 20 anos atrás não, estou falando uns 6 anos atrás, eu ministrei uma série de palavras sobre o lugar certo e talvez assim, pelo menos no meu coração, foi um grande marco na minha vida de reconhecer o lugar que Deus tem para cada um de nós, o que acontece é que nós não enxergamos, às vezes, o lugar que Deus tem para nós e você pode não acreditar, mas é extremamente perigoso você estar fora do lugar que Deus tem, mas também tão importante quanto descobrir o lugar que Deus tem para a sua vida é viver de forma correta dentro do lugar que Deus tem para você, uma coisa eu descobri então o lugar que Deus tem para mim, a cidade, o trabalho, a nação, aonde que eu moro, aonde que eu congrego, isso é extremamente importante para mim, é algo assim que muda a nossa vida, mas tão importante quanto descobrir esses lugares, é importante nós descobrirmos a maneira que a gente vive naquele lugar, por quê? Porque eu posso reconhecer a família que eu estou, mas pode ser que o meu coração não se conecte na família que eu estou, possa ser que eu seja pai dos meus três filhos, reconhecendo que Deus me deu essa conexão para viver com os meus filhos, nesse lugar, nesse momento, mas o meu coração está distante do coração dos meus filhos, o que que acontece? Eu estou fora do propósito de Deus, então tão importante quanto achar o lugar, é viver de forma correta no lugar, amém? Tão importante quanto achar o trabalho, é importante viver de forma correta dentro do trabalho, tão importante quanto encontrar o relacionamento que eu vou passar o resto da vida com essa pessoa, é importante eu viver de forma correta dentro desse relacionamento, tão importante quanto congregar, e aí não estamos aqui discutindo, mas é congregar da forma correta dentro do propósito de Deus, pastor, mas por que que é importante? O pastor Marcos aqui mencionou, há um galardão para aqueles que com a sua fé desejam a volta de Cristo, então não é só uma questão de congregar, tem uma maneira correta de se congregar, há um coração correto de se congregar, os irmãos estão me entendendo? Então a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Atos capítulo 17, versículo 26, você vai ter que me acompanhar, hoje a gente não vai conseguir projetar, a Bíblia diz o seguinte, e de uma só, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, olha só como é que está sendo feita a criação, mas a Bíblia diz o seguinte, determinando-lhes os tempos, dantes ordenados e os limites da sua habitação, olha só, vou ler aqui o final para você entender, quando todas as raças foram feitas, estabelecidas, Deus fez duas coisas importantes, ele determinou um tempo, mas ele determinou o limite da sua habitação, a Bíblia fala sobre discernir o tempo e o modo, mas a Bíblia está falando aqui que também existe um lugar que você foi gerado para permanecer, um lugar de propósito, um lugar onde você viverá, um lugar onde você se relacionará, um lugar onde você será intenso, um lugar onde você vai governar, um lugar onde você vai receber instrução, um lugar onde você vai participar, um lugar que você vai viver, então não é só questão do tempo e do modo, tem um lugar então limitado para a sua habitação, qual que é um grande perigo? Pastor, eu posso então viver fora de um lugar que Deus tem para mim? infelizmente irmãos, você pode escolher viver fora de um lugar que Deus tem para você sim, e Satanás sempre quer trazer engano, mentira, confusão e você pode sair do lugar do fluir de Deus e ir para um lugar fora do propósito de Deus, esses dias eu mencionei sobre o cego que estava à beira do caminho, ele estava fora do propósito de Deus, por que que você pode falar que ele estava fora do propósito de Deus, pastor? porque a Bíblia fala que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, então tudo aquilo que não está no caminho, está à beira do caminho, ou você está no caminho, ou você está à beira do caminho, eu te pergunto, aquele homem estava no propósito de Deus? não, porque ele estava fora do caminho, ele estava à beira do caminho, então é extremamente importante você ter essa revelação que existe um lugar da sua habitação, um lugar do seu fluir, e muitas vezes nós saímos do projeto de Deus porque nós vamos para lugares que Deus não mandou, nós nos mudamos para lugares que Deus não mandou, nós nos conectamos com pessoas que estão em outros lugares que Deus não mandou, nós entramos em trabalhos que Deus não mandou, e congregar na vida da igreja não é somente ir para uma igreja, é entender o lugar que Deus te conectou, o lugar que você vai passar a sua vida, quantas pessoas eu conheço que às vezes precipitaram de sair de lugares que Deus não mandou, foram congregar em lugares que não mandou, pastor, mas ele está ouvindo a palavra, está ouvindo a palavra, mas tem uma palavra que te alimenta, pastor, que lugar é esse? eu não posso definir por você, meu irmão, é você que é em Cristo Jesus, tem que perceber que lugar é esse, se você me perguntar, pastor, mas você é pastor daqui da igreja videira, eu quero que você fique aqui mesmo, é óbvio, é claro que eu quero, eu declaro em nome de Jesus, seu lugar é aqui, porém, você tem que ter as suas convicções, qual é o perigo nosso? Saímos de lugares que Deus não mandou, e ao invés de viver no caminho, a gente vive à beira do caminho, ao invés de experimentar o fluir do rio, eu sempre estou à margem do rio, ao invés de experimentar a enxurrada, a bênção, o favor e a glória de Deus, eu sempre experimento aqueles respingos sobre mim, eu quero é experimentar de um grande mover na minha vida, então você tem que perceber, você está vivendo no lugar que Deus mandou, se você já entendeu que você está vivendo no lugar que Deus mandou, então agora eu quero partir para a minha pregação, que é reconhecer que Deus te colocou onde você está, mas agora eu posso te falar agora uma série de fatores que bloqueiam esse liberar de uma vez, esse mover sobre nós, esse mover sobre a sua vida, e aí eu vou te falar, agora não é só uma questão de estar no lugar que Deus mandou, porque eu creio que você está, agora é ter o coração correto, ter a sua vida intensa dentro do lugar que Deus te mandou, amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Amém, porque aqui agora é uma pregação, você vai compartilhar depois com seus irmãos aí. Eu quero falar então sobre estar no lugar certo, mas com o coração errado, eu vou te provar que talvez o que está faltando para você não é mudar de serviço, porque você está no serviço certo, não é mudar de casamento, porque o seu casamento é o casamento certo, não é mudar de cidade, porque você está na cidade certa, não é mudar de uma congregação, porque você está na congregação certa, o talvez é você mudar a sua atitude aonde você vive, e a palavra de Deus então, lá em 1 Samuel capítulo 17, você não precisa abrir, porque são vários versículos, eu vou só mencionar com você, então eu quero falar primeiro deles, é estar no lugar certo com a postura errada, a palavra de Deus diz aqui nessa passagem o seguinte, disse Davi a Saúl, não desfaleça o seu coração por causa dele, porque o seu servo vai pelejar essa luta e vai vencer contra o filisteu, era o lugar certo que Saúl estava, mas a postura dele foi errada, a postura dele, ele estava no lugar certo, obrigado, ele estava no lugar que era proposta de Deus, ele estava no lugar que era vontade de Deus, mas a postura dele era errada, e a postura dele fez com que ele perdesse o trono, pastor eu posso estar no lugar certo, e não desfrutando de tudo que Deus tem, pode, você pode estar na família certa, mas vivendo uma vida frustrada como pai, como mãe no casamento, porque a sua postura está errada, você está no lugar certo com a postura errada, você está no lugar certo podendo experimentar o grande fluir, mas essa postura faz com que você perca coisas, Saúl perdeu o que? só o trono, chega um jovem e fala para ele, bate nas costas, preocupa não, vou resolver esse problema, espera aí, quem era o rei? era Saúl, não era Davi até então, mas por conta dessa atitude, por conta dessa postura, por conta desse olhar, perdeu o mover de Deus, embora estando no lugar certo, não experimentou no momento certo, não experimentou o que Deus tinha, podemos passar a nossa vida assim, ir para o lugar que o Senhor tem, mas com uma postura sempre errada, uma postura que nos faz perder, aí a gente põe culpa em Deus, a gente começa a orar, será que realmente eu estou no lugar certo? Deus, o Senhor me mandou para esse lugar, por que que nada flui? Por que que nada acontece? Irmãos, Deus abriu a porta, tem um banquete, agora você que decide o que você vai comer do banquete? Simples assim, ah, eu só como das migalhas, é porque você decidiu comer das migalhas, você tem um banquete, você escolhe o que você come, aí a gente às vezes fica lá olhando aquele banquete, mas não desfrutando, porque a nossa postura, ela é equivocada, postura irmãos, fala de conquista, fala de vitória, fala de tomar posse do que tem, e aí irmãos, eu vou te contar, haviam dois no campo, trabalhando, a Bíblia fala, um foi tomado, e o outro ficou, os dois estavam no lugar do propósito? Eu vou te falar, pode ser que sim, pode ser que não, vamos tomar por base qualquer uma das duas situações, estavam no lugar certo, mas às vezes fazendo coisas que Deus não mandou naquela hora, você perdeu, a postura irmãos, fala muito sim, a Bíblia fala que tamanha, você percebe que tamanha a pressão sobre Saúl, que o que aconteceu com seus soldados? todos os soldados se acovardaram, a postura errada, não somente implica na sua vida, como também afeta a todos ao seu redor, a postura errada faz com que você perca o mover de Deus, mas também leva outros a perderem o mover de Deus, a sua postura errada, se você fraquejar, se você retroceder, muitos vão retroceder, então irmãos, a sua postura no lugar certo, não é somente com você, é com todos ao seu redor, está entendendo o que eu estou dizendo? Então muitas vezes o que nós temos, essa oportunidade de viver, nossa, é o meu tempo oportuno, eu vou vencer e de influenciar, você muitas vezes está levando pessoas a retrocederem também, então, tão importante quanto achar o lugar, é agora estar no lugar e ter a postura correta, não retrocedo, o Senhor é comigo, eu sei que essa porta vai se abrir, irmãos, e nós somos influenciadores, irmãos, não adianta, você influencia, você como pai influencia, você como mãe influencia, você como homem de Deus influencia, mas se a sua postura, irmãos, imagina a cena, você vai para uma guerra, você é o general, e aí chega lá, olha aquela cena e olha para todo o batalhão e fala assim, vamos morrer todo mundo agora, o que você acha que vai acontecer? Está no lugar certo, com a postura errada, homem tem que ter a postura certa, meu amigo, tem que ter a postura certa, porque a postura certa ela influencia, imagina a cena, chega lá em casa, tem uma barata lá em casa, aí eu olho a barata, ela olha para mim, a gente vai entrar numa guerra, já pega alguma coisa, ela movimenta, eu saio correndo e minha família toda vê aquela cena, só de imaginar, você vê, eu estou no lugar certo, estou no lugar certo, estou na posição certa, estou, mas a minha postura foi certa? Como que a minha família vai olhar para mim? Hã? Nossa, pai, aguenta firme, ou senão imagina a Gisele olhando para mim e falando assim, amor, fica bem, eu vou matar a barata, para você ver o quanto a postura determina, não é só estar no lugar então, é ter a postura certa, não é somente estar numa família, é ter a postura chamada para viver naquela família, não é somente estar numa congregação, é ter a postura correta dentro da congregação, aleluia, glória a Deus, me lembro uma vez, eu tive que chamar a atenção de uma pessoa, um pastor, muitos anos atrás, teve uma situação, que o pastor chegou na congregação e falou assim, na igreja, irmãos, preparem, porque qualquer hora você pode ir embora, tudo vai dar errado na sua vida, ainda mais com esse governo e tal, eu liguei para ele e falei, irmão, você nunca mais faz isso, porque você foi levantado naquela posição para liberar fé, para liberar vida, para liberar a palavra de Deus, nós não estamos lá para pregar o que nós achamos, por que isso é importante? porque a igreja precisa ouvir palavras de fé, não é técnica humana, não é positivismo, nós estamos aqui para liberar a palavra de Deus, e nós seremos, irmãos, contados para dar explicações daquilo que nós fazemos, nós seremos, sim, julgados um dia, nós iremos prestar contas diante de Deus, daquilo que nós liberamos, mas daquilo também que nós abandonamos, daquilo que nós levantamos, ou daquilo que nós desistimos, nós iremos prestar contas diante de Deus, os irmãos estão me ouvindo? então é extremamente importante, estar no lugar certo, já não estou questionando mais, mas é estar no lugar certo, agora com a postura correta, amém? Glória a Deus? vamos colocar mais um cenário aqui para os irmãos entenderem? imagina então o pessoal do louvor veio aqui, vai ministrar o louvor, você vem aqui na hora do louvor para fluir em Deus, amém? aí você imagina eu tenho aqui um irmão, que ele está mascando chiclete, na hora do louvor, na hora do louvor, e aí o que que acontece? você vai fluir aonde? no chiclete, lá no Goiás a gente fala assim, a gente vai fluir na maionese, já viu isso? não, mas aí você tem aqui, aí está na hora do louvor, aquela pessoa está para te levar para Deus, está te mostrando o caminho, esse é o caminho, esse é o cenário, esse é alguém que vai te levar agora, vai ministrar na presença de Deus, a postura dele está certa irmãos? poxa, mas é só um chiclete pastor, perceba, eu não estou falando do chiclete, eu estou falando de estar no lugar certo, com a postura totalmente errada, equivocada, os irmãos estão comigo? às vezes nós vivemos assim, quantos tem empresa aqui? levanta a mão, deixa eu ver aqui, levanta a mão, qualquer empresa irmão, você tem qualquer empresa, glória a Deus, tem que exaltar o nome de Deus, você tem lá um funcionário, mas ele tem uma postura errada o tempo inteiro, ele é para baixo o tempo inteiro, ele é questionador o tempo inteiro, você fala que vai parar 20 minutos para almoçar, ele quer uma hora para reclamar, você pede para ele fazer alguma coisa, ele vai fazer reclamando, você vai buscar ele na casa dele, o cara reclama o tempo inteiro, tudo que você vai fazer é difícil, é complicado, tudo é difícil, tudo ele acha que você está explorando demais, que ele deveria ganhar mais, se aumenta o salário ele acha que é pouco, essa postura errada, como é que você fica? Feliz irmãos com um funcionário desse? Nossa, que felicidade trabalhar com uma pessoa dessa, embora ele seja muito bom profissional, embora ele esteja trabalhando, aonde Deus colocou, mas a postura dele agrada? Não agrada, então, tão importante quanto achar o lugar, é você viver no lugar com a postura, com a intensidade, vamos orar? Vamos orar, vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus, não é ficar indiferente não, é tempo agora de dar um glória a Deus e aleluia, eu vou dar um glória a Deus e aleluia, eu vou ter a postura certa, porque eu sei que Deus me colocou naquele lugar, amém? Glória a Deus, eu posso estar no lugar certo, agora com outro problema, mas andar com pessoas erradas, andar com Jesus, é o lugar certo, mas eu posso andar com Jesus e mesmo assim, me conectar com pessoas erradas? Vou te falar, Judas, estava no lugar certo, mas ele andou com pessoas erradas? Sim, ele se conectou com gente errada? Sim, ele foi influenciado por pessoas erradas? Sim, ele procurou gente para concordar com a discórdia que havia no coração dele? Sim, e isso levou ele o quê? Para a morte, perdeu o propósito de Deus, eu estou no lugar certo, eu estou andando com Jesus, eu estou caminhando com Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu ouço Jesus, mas eu decido me conectar com pessoas erradas, e eu vou te contar uma coisa, isso pode acontecer dentro, por incrível que pareça, de um ambiente da igreja, você pode escolher pessoas, até pessoas intensas, ou pessoas carnais, dentro do ambiente de uma igreja, sabia disso? Você pode, você pode escolher, caminhar, e você vai se alimentar daquilo, você pode ser mais intenso, mais vivo, mais participativo, quando você se conecta com gente, que tem mais fome, mais desejo, mais vontade, que busca mais a Deus, que se inspira em Deus, ou você pode ser raso, e andar na superficialidade, como todos, estou no lugar certo, mas eu não me conecto, com as pessoas certas, eu não me conecto, com quem tem fome, eu não me conecto, com quem é intenso, eu me isolo, não, eu vou para a vida da igreja, mas eu não quero me relacionar, com ninguém, parabéns, muda para uma ilha deserta, vai viver sozinho, constrói uma capela, só para você, você prega, aí você corre, dá amém, aí você corre, vai no apelo seu, você ora por você mesmo, vocês estão rindo, e ainda ele canta louvor, para ele mesmo, eu exaltado, serei exaltado, meu nome, louvarei, eu sou o senhor, minha verdade, vai sempre reinar, terras e céus, glorifiquei meu santo nome, eu exaltado, para sempre exaltado, serei, por quê? Porque é o homem, de uma banda só, já viu o homem, de uma banda só, é o que sobe, ele toca a bateria, com o pé aqui, aí ele toca a flauta, toca o violão, mexe a cabeça, está aquele sininho ainda, e canta, por quê? Porque esse ainda, esse ainda é o cenário seguinte, ninguém é tão bom, que eu posso me relacionar, ninguém tem nada, para me oferecer, eu não tenho nada, para oferecer, eu não tenho nada, para compartilhar, me deixa sozinho aqui na minha vida, quero te falar, o homem não foi desenhado, para viver sozinho, assim também, como o homem, não foi desenhado, para caminhar com pessoas, que não deveria, não se assentar, a roda de escarnecedores, então, tão importante, quanto estar no lugar certo, é caminhar com pessoas certas, é nas minhas crises, eu procurar gente, que vai me ajudar, não é gente, que vai me amarrar, não, nas minhas crises, eu procurar gente, que vai me dar apoio, é ter liberdade, e mostrar quem eu sou, independente, que vão pensar de mim, eu coloco o meu coração, pastor, se eu tiver errado, fala, e eu falo mesmo irmão, se você me procurar, e perguntar, pastor, eu preciso de um aconselhamento, o senhor acha que eu estou certo? Não, você está errado meu irmão, mas se também tiver certo, eu vou falar, você vai falar do que você acha? Não, eu vou falar do que a palavra de Deus, Deus diz, porque o que eu acho irmãos, vale nada, o que vale, é o que a palavra de Deus diz, o que eu acho, o que eu penso, isso passa, deixa eu te contar, muitos homens acharam muita coisa, muitos homens famosos, pensaram muitas coisas, mas sabe de uma coisa? O que permaneceu até hoje, é a palavra de Deus, então, eu estou no lugar certo, mas eu posso me conectar com pessoas erradas, deixa eu perguntar, alguém na adolescência já passou isso, levanta a sua mão em nome de Jesus, só na adolescência, levanta a mão bem alto, deixa eu ver, alguém na sua fase infantil, passou por isso também, de se conectar com gente errada, que não devia? ok, alguém na sua fase adulta também, levanta a mão, alguém na sua fase adulta espiritual? você vê irmãos, estava no lugar certo? eu vou te contar uma coisa, eu me lembro, quando eu estava no Brasil, e chegou um momento na minha vida, eu lembro que tinha vários, assim, havia várias pessoas que se identificavam na vida da igreja, havia um grupinho que era mais intenso, tinha um grupinho do monte, tinha um grupinho que gostava de ir para o culto, só para se encontrar e sair depois, tinha um grupinho que gostava de festa, tinha um grupinho que gostava não sei o quê, havia vários grupinhos na vida da igreja, normal, isso é comum, mas sabe de uma coisa? chegou um momento na minha vida, que eu estava com gente muito legal, gente boa mesmo na igreja, mas sabe de uma coisa? um dia eu entendi, que se eu quisesse alguma coisa em Deus, mais séria, eu precisava de me envolver com gente mais séria, que é isso pastor, mas o que Deus faz, ele faz em você, é, Judas caminhou com Jesus, eu vou te falar, eu tenho certeza, que Jesus foi um bom pastor, e é o bom pastor, mas mesmo assim, a escolha de Judas, levou ele para outro caminho, irmãos, naquele dia, quando eu decidi me envolver, com pessoas que me alimentavam, de gente que me desafiava em Deus, a minha vida mudou por completo, por completo, sabe, na vida dos meus filhos, eu olho a mesma coisa, eu quero que meu filho, meus filhos andem com pessoas, que levem ele para Jesus, que desafiem ele em Jesus, eu quero que meus filhos façam escolhas, e eu vou te contar uma coisa, só abrindo um parênteses para você que é pai, a maior influência que seu filho vai ter em um determinado momento da sua vida, eu vou te contar uma coisa, por mais que isso mexa com você, não vai ser você, seu filho precisa de um referencial externo, mas que seja homem e mulher de Deus, não critique a intensidade das pessoas, porque às vezes essas pessoas serão os maiores instrumentos na vida dos seus filhos, entenda, tão importante quanto o lugar certo é se conectar com as pessoas corretas, aleluia, você está comigo? Amém! Eu vou falar só mais um, na verdade são dez, vou falar só três hoje, domingo que vem eu continuo, estar no lugar certo, mas ter uma fala errada, você já viu gente que está no lugar certo, mas a oportunidade de ficar calado, ele fala alguma coisa, e atrapalha tudo, ele fala, meu Deus, manda você ganhar um Oscar pelo seu silêncio, como você falou, como você falou, você estragou tudo, você já viu aqueles momentos que tudo está maravilhoso, que tudo está perfeito, mas a pessoa decide abrir a boca e fala, o negócio estraga tudo, sabe aquele jantar de final de ano? Estava indo bem, até que alguém resolveu abrir a boca e virou uma confusão na casa, lava a roupa suja, que é trem danado, e vai virando aquela confusão terrível, eu vou te contar que uma fala errada, embora esteja no lugar certo, estraga tudo, quantos creem que Deus colocou nessa família que você está? Amém! Mas eu vou te perguntar, quantas vezes você errou de falar coisas indevidas dentro da sua família? Agora eu vou pedir, com toda humildade, levanta a mão quem está nesse lugar aqui e exalte a Deus, deixa eu ver, então todos já fizeram isso, qual que foi o problema? Você estava no lugar certo? Sim, mas a sua fala foi errada, seu comentário foi indevido, seu comentário foi infeliz, infeliz, a sua observação foi fora de hora, o seu acrescentar atrapalhou, a sua maneira de falar trouxe acusação, trouxe medo, quantas vezes, quantos pais já me ligaram, pastor, ô pastor ora por mim, fui falar com meu filho, e acabei que exagerei, meu filho ficou com medo de mim, meu filho agora tem medo de mim, o que que foi isso? A fala errada, a fala errada, estava no lugar certo, mas falou errado, olha o que a Bíblia diz, vou ler esse versículo com vocês, Mateus capítulo 16, versículo 22 a 23, e Pedro chamando a parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, peraí, quem é Pedro para reprovar? Jesus, Jesus, eu sei quem é, mas Pedro, quem é você? De modo algum te acontecerá, mas Jesus voltando, disse a Pedro, a reda de mim, satanás, estava no lugar certo, a oportunidade de ficar calado, ele fala, oportunidade sem instrumento de Deus, ele erra, está no lugar certo, sabe aquela coisa irmãos, eu oro, deixa eu te contar, todas as vezes, antes de ir para qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de reunião, Deus me dá sabedoria nesse lugar, que eu possa falar da parte de Deus, que eu possa alimentar as pessoas da parte de Deus, que eu possa ter uma palavra da parte de Deus, pode ser reunião de escola, irmãos, pode ser reunião, qualquer tipo de reunião, eu não vou para uma reunião sem orar, eu tenho reunião toda terça-feira, antes de chegar aqui, chegando aqui ainda eu oro, mas antes de chegar aqui, eu peço Deus, me dá sabedoria para alimentar esses homens de Deus, me dá sabedoria para falar da parte do Senhor Jesus, porque eu posso estar no lugar certo, na posição certa, mas se eu falar alguma coisa errada, eu vou trazer um grande dano na vida da igreja, perdemos as vezes, porque ao invés de edificarmos em Cristo com a palavra certa, com as palavras que alimentam, nós alimentamos com palavras as vezes que destroem as pessoas, depreciamos as pessoas, condenamos as pessoas, e aí irmãos, nós estamos aqui, irmãos, eu preciso te falar isso, a gente não está aqui para atacar as pessoas, a gente está aqui para edificar a obra de Cristo, irmãos, não tem nada mais importante que a vida da igreja, não tem, irmãos, às vezes você pode achar que é a minha família, irmãos, eu vou te falar, sua família está na vida da igreja, você quer ver sua família avançar, crescer? Edifica a vida da igreja, não desconecta a sua família, não, não tem nada tão importante que a vida da igreja, não tem, irmãos, é a noiva, é a noiva, o casamento gira em função da noiva, a noiva está sendo edificada, a noiva está sendo construída, a noiva está sendo, queria usar uma palavra mais chique, mas ela está sendo adornada, não é? É a noiva, irmãos, decoração, o que vai fazer na festa, é só um detalhe da festa, o que importa é a noiva, deixa eu te contar, todo casamento gira em torno da noiva, e eu vou te contar uma coisa, o noivo está aguardando essa noiva, então eu preciso entender o lugar que Deus me colocou, e eu preciso entender, que é uma maneira de construir as coisas que eu falo, eu preciso liberar a palavra de vida, precisamos vir para o culto, e declarar no caminho, vindo para cá, Deus vai ser o melhor culto que eu já participei, porque a sua presença é ali, o que eu estou fazendo? estou indo para o lugar certo, com a fala certa, eu vou louvar a Deus, o rei está voltando, eu vou visualizar o retorno de Cristo, a volta, eu vou proclamar essa verdade, meu coração vai se encher de fé, preciso ter fé no meu coração, estar no lugar certo, proclamar, sua casa está passando um problema, você chegar na sua casa e proclamar o que? essa casa é a casa da bênção, do teu favor, da tua glória, da tua vida, teu casamento está precisando disso? Senhor, o meu casamento é esse lugar da vida, do fluir, da alegria, você precisa declarar a palavra certa, está no lugar certo, irmãos, você precisa declarar essa verdade, está passando alguma situação, irmãos, vai orar lá na sua casa, você tem autoridade para isso, irmãos, quantas vezes já vi minha esposa de madrugada, com as mãos sobre a cabeça dos meus filhos, esses dias estou eu lá de madrugada, igual um doido na casa, põe a mão na cabeça da Gisele, põe a mão na cabeça dos meus meninos, e sai proclamando lá na vida dos meus filhos, eu vou liberar a palavra que Deus me dê autoridade, eu não quero viver o que o mundo tem não, irmãos, eu quero viver o que a palavra de Deus diz, eu estou no lugar certo, eu vou liberar a palavra de verdade, falei só três hoje, qual que foi a primeira que eu falei, nem eu estou lembrando mais, não, pelo amor de Deus, você fala aí, só falei três, irmãos, era dez, lugar certo, com a postura, errada, que exemplo que eu dei da postura errada? Saúl, qual que foi a segunda que eu falei? está no lugar certo, com as pessoas erradas, que exemplo que eu dei? E esse agora que eu falei foi qual? Só para perguntar, você já teve postura errada? Levanta a mão, você já se aproximou de gente errada? Levanta a mão, você já errou falando? Agora eu vou te perguntar, você estava no lugar certo? Estava em todas elas, errou foi o seu coração, então eu estou aqui hoje para ajustar isso, vou continuar pregando, até terminar essa mensagem, mais uns dois domingos, então você já sabe, pela primeira vez, o que eu vou pregar em dois domingos seguintes, mas eu preciso terminar orando com você, vamos pedir para Deus, para a gente exercitar isso essa semana? Olha irmão, você vai depois mandar o testemunho para mim, pastor do céu, fui colocado no teste mesmo, sabe aquela oportunidade de falar certo com a esposa, maridão? É essa semana, mas sabe quando é que você vai ter que falar certo? É quando tudo deu errado, você vai ter a oportunidade de achar uma barata na sua frente, um rato, tem mão aqui que eu sei que tem medo, mas eu quero também orar para você ter sabedoria para falar, feche seus olhos, Jesus, eu oro, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito de Deus, o Senhor nos deu, lugares e limites de habitações, nós reconhecemos que nós estamos na casa, que o Senhor nos manda, nós reconhecemos que nós estamos na vida da igreja, que o Senhor nos orienta, nós reconhecemos, oh Pai, que nós estamos na nação que o Senhor nos coloca, nós reconhecemos, oh Pai, nós estamos dentro dos limites estabelecidos, antes da fundação do mundo, mas eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver nesses lugares com a postura certa, eu quero te falar, você que está me ouvindo, você precisa perdoar, você precisa liberar seu irmão, se ele precisa liberar, porque você está cheio de justiça própria, achando que você está correto, libera, 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 a postura certa é perdoar, não tem mais o que questionar aqui, vou te falar o quê? Se é a postura certa, quer experimentar do fluir? Se é a postura certa, fala, olha eu te amo, quer te pedir perdão, se eu te machuquei com algo, chama para almoçar, se conectou com quem não deveria? É tempo hoje, você avaliar seus relacionamentos, é tempo hoje, você se conectar com gente, que te leva para Jesus, é tempo hoje, se conectar com gente, que te leva para perto do Pai, não seja mais um naquele trabalho, que aceita as brincadeirinhas, não, que fala qualquer coisa, não, porque a fala errada também expõe, é necessário agora, você ter a fala certa, você falar da parte de Deus, as pessoas olharem e ver, você é sal, você é bendito, você tem o favor de Deus, fluir de Deus, você não se corrompe, pela necessidade de agradar a todos, agrade a Jesus, Oh Deus, Oh Deus, Oh Deus, Oh Deus, Oh Deus, essa é a palavra que eu tenho para você, meu irmão, essa é a palavra que eu tenho para você, é tempo de percurar, é tempo de andar quem te alimenta, e é tempo de falar, bênçãos e bênçãos e bênçãos, para de falar coisas, que te tiram do propósito de Deus, você agora vai falar só bênçãos, 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 você vai abrir a sua boca, para bem dizer o nome das pessoas, você vai exaltar o nome de Deus, na hora que você for falar de alguém, você vai falar, essa pessoa é bendita, essa pessoa tem vida de Deus, essa pessoa é gloriosa, essa pessoa experimenta do favor, impondicional de Deus, você vai ser abençoado, eu vou dar suas mãos, para a gente encerrar, fala Jesus, eu creio, que eu estou, no lugar certo, com o coração, com o amor de Deus, aleluia, e... e... ac lasciam a esse, eu vou dar suas mãos. ... A blasé que um para o que eu escolhi, é...